E aí, galerinha, beleza? Como era? Mais uma vez, e é o seguinte, vocês pediram pra caralho pra eu ver isso aqui, então sem mais enrolas, vamos assistir Johnny Desafio Jurados da Aldeia em 1, 2, 3... E só pra deixar justo, nenhum dos jurados que estão sentados ali nunca batalharam comigo, e se batalhassem nunca, me ganhariam, é nóis! A cara dos bichos, mano, tá porra, teve muita gente, mano. Um round, um round, um round só, 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 um jogar água, um jogador, um jogador, um jogador... E quem começa nessa porra, aí vai? Ae, 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 ae! Bora Johnny! Bateria bativada, um atago do responde, é pra ter, quer o quê? Rapaté, 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 manda um atalho, tu responde, rapaté, quer o quê? 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 Você e Marinho, tu é garoto, do que me vai, eu tô mudando o cu do outro. Deixa eu falar, você é muito pra cá, ó, sozinho não dá. Sozinho não dá, é, rapariga, foi pro testar do sozinho, só aí de lá, levei a liga. Você tá ligado, olha, eu sou aqui, irmão, conto pra você, você é um baita da melão. Eu fiz, tu falava, tu sobrou aquela porra, pô, eu não dava. Deixa eu falar, quanto que você pisou, quero ver ganhar se eu te velar. Eu não lembro, pastor, meu amigo, você não tava porque não rimava, esse rimão pegou comigo. Olha só, agora aqui, meu irmão, fazendo desse jeito, você é um baita da melão. Eu não rimava, hoje eu tô afiado, você rimava e hoje tá aposentado. A cara do Junior encarada, mano. Tô aposentado na moral, mas eu tenho um título de tamanho que é nacional. E você, fez o quê? Viveu a vida fazendo o que já fez o Z3? Eu tenho nacional, pela saco, sua família de rua lavou o saco do maior afogado. Que gracinha, você só ganha cruzão quando tem panelinha. Todo dia tem o amanhã. Antes de fechar no Orocha, amanhã vai lhe fechar o Cauã. Você tá ligado, olha só, hein? Eu consegui fazer tudo o que você ainda não fez. Aí, rapaziada, hoje eu lhe pensava, como que você entende o que esse cara falava? Aí, meu louco, parece que o picodinho rolou na puta da boca. Ei, moleque, a sua mente não é ativa. Quem eu não faz é bom centavo, você não faz na ativa. Você tá ligado, olha só, assim, plateia. Vai demorar muito pra compensar minha ideia. Maneiro, 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 maneiro. Pera, amiga, pera, amiga. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Calma. Calma, você só decidir. Você não vai decidir. Silêncio. Não, não vai decidir. Tá, enquanto não tá rolando batalha, deixa eu dar uma... Coçadinha aqui na touca, porque aqui tá chinte pra cacete, velho. Tô usando a touca só pra não deixar o cabelo arrumado. A minha água acabou. Tá muito quente aqui em Brasília, velho. Vocês não têm ideia. Quem é que vai começar dessa vez? Me roubaram e vão ter que aguentar até o final. Ai, Johnny, me roubaram e vão ter que aguentar tudo. Vai, faz a filha e vê um jurado de cada vez. Vai, faz a filha e um jurado de cada... Vai, faz a filha e um jurado de cada vez. Vim lá do Rio de Janeiro e vou porra todos vocês. Que porra nenhuma, você só é um bosta. Mandou fazer a fila, mas o Johnny vem de costa. Ele só vem de costa, agora eu vou falar. Quando ele vem de frente, na joelha, vamos lá. O Johnny vem de costa. Vocês ainda vão gritar? Olha o que esse cara fala. Aí, cuzão, quem põe no cu de homens, roubado um dia, tem que dar. Eu vou seguindo nessa fila, por aqui não vira graça. Fica reclamando, porque é que eu vou porraço. Nada mais seguindo, por aqui não tem retranque. Deu culpa todo mundo lá do canque. Aí, aí. Aí, minha nova, com todo o respeito. Orocha, 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 orocha. Ele foi, foi espanhol, acutou o peito. Orocha, 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 orocha. Orocha, 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 orocha. Orocha, 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 orocha. Orocha, 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 orocha. Qual que é? É o fim, só não. É a tua mulher. Então não tem problema que você saiba de bom, né? Agora que é batalha, que você vai dar de bom, né? Fica tranquilo, eu sou um só caminho. Eu não vou te bater, não, cuzão, porque eu não sou um guio. O bábulo é sério, esse é o clima. Eu sou Johnny MC. Eu resolvo na rima. É na rima, demorou. Não tem problema que te apresentador. A galera grita, a galera tem favor O Resolve na rima de Brasília é sequestrador Eu não entendi essa última Essa última eu não entendi Tem mais algum jurado por aí? Não, não, não Tem mais algum jurado por aí, porra Opa Aí e aí Manda, você,íolo o que desafiar Agora o bagulho vai ficar pegando o foguinho sozinho pra te acabar Aí eu toque na baseira o crochê que representa tudo é com todo respeito Eu vi aqui na batalha encontrei um pai no lito preto E é dessa vida que eu te falo parceiro, cê tem calma e na moral Sem me falar isso assim eu to que não toco a cabeça ao seu animal A única palavra que eu entendi no final foi preto Só que você quer falar de cor, se liga no latinoísmo Só que se eu falar alguma coisa que você é mulher, aí é machismo O bagulho aqui é muito doido, ela é irmão, bateu também Porque o bagulho aqui é igual, e se não quiser pode vir também Só que não, parceiro, eu rito e contigo eu nem que eu verso Depois que eu bater nele vai ser me divino falar que é machismo, reveste E aí não vira parceiro, só me toquei a fita Comigo você não pode, é como o limpo pra no coro office Na, 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 na Ah, sai embora Uma pergunta rapaziada, Clara Lima no time, bora выше, выше, corre, corre, corre Boa, boa resposta. Boa, boa resposta. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Oh, shit. Tá faltando um jurado, hein, tá não? Não. Então é isso aí, pô. Rapaziada, todo respeito. Meu trabalho foi feito. Rio de Janeiro tá na casa. Batalha do Tank, porra. Mano, o Johnny mandou bem pra caralho, velho. Tipo, eu já falei aqui várias vezes. O Johnny pra mim não é o cara mais técnico De todos, ele não é Um cara que tipo Tem umas rimas que Surpreendem, mas mano Na hora que o negócio Pega fogo Na hora que é pra dar tipo Patada, pra mandar as punchlines Pra fazer Com que a plateia Entre no clima da batalha ali O Johnny é um dos melhores que tem por aí Porque tipo Tem muito nego que eu vejo as batalhas E eu fico impressionado, caramba Que punchline Boa, que rima criativa Não sei o que, não sei o que Mas nem todos conseguem cativar a plateia Não conseguem cativar a galera que tá assistindo Ali, entrar no hype Que nem o Johnny faz O Johnny é um meme Já pronto basicamente Das batalhas de rap E da mesma forma que eu sou um meme Pra caralho também, certas outras coisas Da mesma forma que Da mesma forma que no futebol Não é simplesmente técnica Que resolve tudo Não é simplesmente Na batalha de rima Também não funciona desse jeito Não é simplesmente Só rima criativa que resolve Tem todo um conjunto E tal Cada Cada MC tem As suas próprias características Tem os seus pontos fortes Tem os seus pontos fracos Tem os seus Seus backstories Que podem tipo Servir de De material bom Pra quem tá lutando contra Pra quem tá batalhando contra ele Mas Essa Essa característica do Johnny De conseguir envolver Bem a plateia De ser bem cômico De ser Literalmente um meme É um dos motivos Pelos quais Eu gosto Tanto De ver ele batalhando E dos três duelos ali Como eu falei pra vocês Pra mim ele perdeu primeiro Mas os dois seguintes Foi só pancada Atrás de pancada Bom galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui